Se você está buscando formas de reduzir seus níveis de insulina e açúcar no sangue, o composto em Ceia 2, Unic Pharma, é um combinado que tem a capacidade de inibir a atividade da glicosidase e da amilase, reduzindo a digestão e assimilação de amido e açúcar, a resposta glicêmica normal que segue uma refeição, bem como o pico de insulina associada, e ajuda a manter a sensibilidade à insulina saudável. O INSE 2 é o primeiro bloqueador de carboidratos com ação dupla, agindo nas duas principais etapas de absorção de carboidratos presentes no organismo, o que lhe garante ainda mais sucesso em sua função desejada. Em Ceia 2 deve ser administrado em doses de 250mg a 500mg por dia, 30 minutos antes das principais refeições. 100% natural, seguro e eficaz, clinicamente testado. Só na Unic Pharma você encontra em Ceia 2, com os menores preços e as melhores condições.